O senador Álvaro Dias chegou ontem no início da tarde no aeroporto regional de Pato Branco quando foi recebido por integrante do seu partido, o Podemos. Na manhã desta terça-feira participou do encontro da ADI, Associação dos Diários do Interior. Álvaro Dias, ao falar com a imprensa ainda no aeroporto, afirmou que deve ser candidato a mais uma reeleição para o Senado Federal pelo Podemos. Provavelmente o Podemos realizará sua convenção no dia 30 de julho. Então, até lá, nós estamos aguardando a movimentação do quadro no Paraná, da política paranaense. Mas é o que eu sinto estar sendo convocado. O partido nacionalmente deseja que eu retorne ao Senado. As lideranças, suprapartidariamente do Senado, manifestam o mesmo desejo. E no Paraná, as pesquisas de opinião pública também apontam para o desejo de que eu continue cumprindo essa missão de ser o Senador do Estado, trabalhando pelo Paraná e pelo Brasil, evidentemente. Álvaro Dias diz que deve manter parceria com o grupo do governador Ratinho Júnior nas eleições de outubro. Nós temos uma aliança com o governador que vem de 2018. Essa aliança não foi desfeita. Para que isso não ocorra, ela terá que ser desfeita nos próximos dias. Eu espero que isso não ocorra. Eu acho que é o melhor para o Estado nós estarmos juntos. Os três senadores são do Podemos. Nós apoiamos o governo estadual nesses anos todos, desse mandato. E creio que a nossa unidade contribui para que o Estado possa avançar ainda mais. E é por isso que nós estamos imaginando que esta aliança prevalecerá.